O progresso nos procedimentos cirúrgicos e na bioquímica. As pesquisas desenvolvidas nas últimas décadas ampliaram os recursos tecnológicos em todos os segmentos da saúde. Realidade que chegou também aos consultórios odontológicos. Atualmente, os profissionais de saúde bucal têm à disposição aparelhos sofisticados para realizar tratamentos, prevenir doenças e proporcionar mais conforto aos pacientes. Tecnologias em 3D, que possibilitam mais precisão em exames e procedimentos cirúrgicos, como explica o professor doutor em cirurgia bucomaxilal pela Unicamp, Fabrício Serra e Silva. A odontologia tem algumas ferramentas que levam a um planejamento mais preciso, até na verdade resultados mais seguros. E no caso do paciente, Luiz, a gente fez uma prototipagem associada a um planejamento virtual, como simulando no computador o que a gente iria fazer no centro cirúrgico. Então, essa ferramenta de planejamento virtual, hoje, ela é uma realidade dentro de cirurgias de face, que envolve esse tipo de cirurgia que foi feita no Luiz, como em qualquer planejamento mais simples, que seja em planejamento de implante, dentário, dentro da odontologia. No caso do Luiz, a gente teve a cirurgia ortognática coadjuvante ao objetivo maior, que era reconstruir a mandíbula dele. Então, por um problema de uma lesão pregressa que ele teve, anterior ao procedimento, ele ficou com uma sequela. Então, parte da mandíbula não existia. Então, a gente simulou o reposicionamento dessa mandíbula, reconstruindo com placas de titânio, que se chama de placa de reconstrução, associada com enxerto autógeno, ou seja, enxerto do próprio paciente. O farmacêutico e professor universitário Luiz Alberto Rodrigues realizou um procedimento cirúrgico com o uso das novas tecnologias em odontologia e relata as vantagens. Além da segurança que a gente sentiu, eu pude projetar como ficaria a mudança na minha face. E, além disso, o processo em si proporcionou para mim, foi a recuperação bem mais rápida, menor tempo de internação em comparação ao processo anterior. Antes de ir para o centro cirúrgico, você já tem uma noção de como vai ser o resultado. Então, você tem, é palpável, assim, e tem como comparar o pós-cirúrgico com o projeto que foi feito, que anteriormente você fazia as cegas, não sabia como ia ser o resultado. E o tempo de recuperação, o tempo de internação e o tempo de recuperação foi bem menor em relação aos processos anteriores.